Troll, que bom que você tá aqui. Pena que eu não possa dizer o mesmo. Você precisa ver a minha nova invenção. Não, suas invenções malucas se homo metem em problemas. Mas essa daqui é inofensiva. Da última vez que você disse isso eu fiquei careca. Troll, você nunca teve cabelo. Bem, mas até que descolam. Vem logo Troll. Puta que pariu. Lá se foi meu sossego. Mostre logo essa porcaria pra eu voltar pra casa e... Quer dizer que essa é a sua grande invenção? Essa Zila é idiota. Idiota é a sua mãe. Quem disse isso? A minha invenção não é a Zila. É o aparelhinho que tá nela. É um tradutor de Zilas. Com ele você pode entender tudo que ela fala. Como diabos ela não comeu isso ainda? Minha boca não alcança esse burrito. Mas que merda. Tô muito puta. Ter esse burrito que boca grudou em mim se é um nerd fila da puta. De onde ela aprendeu tanto palavrão? Deve ter sido com a Rosiê. Aquela varia tá em uma latrina na boca. O que você disse, Troll? Ah, chegou aquela guria retardada vagabunda que dá o rabo pra um monte de macho. Troll, eu vou meter a mão na sua cara. Mas não fui eu que disse isso. Foi a Zila. Eu sei muito bem que é você imitando a voz dela. Não, Rosi. Eu instalei um tradutor de Zilas nela. Eu estou com fome, porra. Vou que eu vou me dar burrito. Só eu vou precisar cagar no quintal desse idiota pra que me daremos o que eu quero. Nossa, que mal educada. Tá vendo, Rosiê? Aquelas Zilas idiotas que você defende são grosseiras pra cacete. Eu tenho um jeito de resolver essa situação. Ei, o que vai fazer com o meu tradu? Prontinho. Agora ninguém vai entender o que ela fala e ela vai aprender a não ser mal educada. Ela quebrou meu tradutor de Zilas na cabeça dela. Veja pelo lado bom. Pelo menos ela não chamou a mamãe dela. A Zul se chama a mamãe. Dá tempo de você inventar mochilas a jato pra gente fugir? Não dá não. Foi o que eu pensei.